Está tudo frio aqui, viagem tranquila, aqui a BR praticamente sem ninguém, estamos em rumo a Aratuba Uma árvore caiu e estão cortando, vamos aguardar aí, viu? Alô? Como Maria? Eu estou aqui ainda na estrada porque uma árvore caiu e o povo estava cortando, viu? A árvore, vamos atrasar um pouquinho. Está vendo a cozinha aqui de Sítio Serra Verde. A gente vai ver o que eu sou de Barça, amém? Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, que vive em mim. O que eu desprestou, não sou apenas cego, mas sou filho do rei. Que Deus esteja ao meu lado, assim eu gritarei, porque ele desprestou, não sou apenas cego, mas sou filho do rei. Só vem te crê, só vem te crê, tudo é possível, só vem te crê, só vem te crê, só vem te crê. Pegamos a serração. Pegamos a serração.